Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou trazendo mais um vídeo lá do canal do narrador Piruleta e soltou a parte 21 do Melhores memes do tour game, mano? Memes Buttercup parte 21 Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo aí juntos para dar umas mais risadas. Vamos ver se tem compilados novos, né? Não repetitivos para vermos aí juntos, tá bom? Bora! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Agente Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E a poderosa Black Shark tá ali para os haters beijarem à vontade. Continuem aí, senta ali me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. É só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária Aí o Nado falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar. Eu falei, peguei, mano. O negócio de dedar, a gente tem que se inscrever e deixar o like, mano. Você acha que vou conseguir dormir vendo tantos brinquedos? Esse daí eu já vi. Eles não fazem nada. Não, os brinquedos não fazem nada. Ah, não. Mas você imagina o que eu poderia fazer com eles. É, não, esse daí eu não vi nada. Filho nunca bata em uma mulher, seja qual for a situação. Vamos lá. Me dá um tapa, neném. Ih, rapaz, e agora? E agora, mano? Ah. Muito bem, meu filho, eu estou... Antes de vocês me perguntarem nos comentários, vai uma merda, hein? Eu não vou ensinar assim pro meu filho, não vai cagar no mato, porra. É. Esse é. Pô, cara. Bárbara lá. Bárbara, eu pego muito, né, amigona? Mas você já pegou, não já, anhandra? Ah, mas eu já dei um beijinho, né, bárbara? Nossa, sim. Beijinho de amigo, né, beijo de amigo. Ah, beijinho de amigo também, Ney? Beijinho, pô, bárbara. Ih, rapaz, estou dizendo. É. Eu te apresento o meu amigo. De onde que ele veio? Atrás do frango assado. O que que ele merece? Ser casado. Hum? Eu te apresento o meu amigo. De onde que ele veio? Da América do Sul. O que que ele merece? Comendo o f***. Não sei. Eu te apresento o Hugo, graças a os oito meses, né, meu irmão? Fumigado, graças a um 120 anãozinho. Tenta essa, quero ver. Gosto de limamar. Gosto de limamar. Não faz sentido, era pra ser limamar, velho? Limamar, limamar. Ai, caralho. Ai, caralho. Mas muito viado. Tô vacilando. Tristão. Ô, louco, por quê? Foi assaltado hoje de manhã, velho. Mentira, mano. Caralho, que fita. Mas o que que pegaram com você? Eu tava com o celular na hora. Nossa, mas os caras... Os caras te abriram dinheiro? Não, os caras só chegaram tirando a mão na minha cara. Falou. Falou. Não, filho. A bunda é o celular. A bunda é o celular. Teve que passar, né? A bunda ou o celular? É. Vem a mão na boi, 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 a mão na boi. Eu perdi o celular, mano. Mas a outra parte não dava, não. Que negócio é esse, velho? Você viu um menino na rua que estava passando frio e você tirou a calça e deu pra ele. É verdade isso? Não, não é verdade. Mas se eu visse, eu faria isso. Então ele é. É. Enfim. O que é isso, gente? Ai, caraca. Todos. Ah, esse daí? Aí sim. E aí sim. Esse aí eu tinha... O primeiro eu tinha confundido com esse daí. Casa do Papai Noel? É. Não, Charles. É o meu quarto onde nós vamos dormir, você e eu. Ai, ai. Destruindo a nossa infância, né? É. Se liga, meus amigos chegando aqui embaixo, chegando aqui. Manda ver que eu ch... ... no meu rosto. Ah, sabe? Faixa o par... E eu, hein? Esse daí eu acho que eu vi também. Ah. É um só, porra. Tô igual esse, família. Meu parceiro... Voei... E pulei em cima da cabeça, troca. Não. Ai, ai. Esse aqui eu vou até dar uma sentadinha. Essa foi... Essa foi o Rui, hein? Deixa eu colocar uma colocação aqui. Vou encostar as minhas costas na cadeira. Então, ele é? É. Olha a renda! Rápido, fale uma mentira. O que eu falo? Qualquer coisa, rápido. Fala que está usando roupa íntima feminina. Eu estou usando roupa íntima feminina. Rápido, fale uma mentira. Você está? Tá. É claro que não estou. Rápido, fale uma mentira. Rápido, fale uma mentira. Rápido, fale uma mentira. Cara, na moral, o Shwek é uma das melhores animações, cara. E tem umas piadas, assim, que não é pra criança, tá ligado? Mas também não é aquela piada picante, tá ligado? E isso torna engraçado. Pô, é muito maneiro isso, cara. Ué, caraca. Ué. Está saindo uma fumaça preta. Entendi, entendi. Então, olha só. Essa parte aí eu vou explicar porque talvez muitos não saibam. Eu também não sabia muito disso. Que isso daí é tipo um chá de bebê revelação, né? E tem várias formas que você pode fazer. No caso, isso daí é pra mulher que está grávida, o casal que está esperando um filho e tal. Enfim, né? Eu e minha esposa na época, meu filho, eu já nascibo, enfim. A gente até pensou em fazer isso, mas acabou que a gente não fez. Enfim, né? Isso daí é pra pessoa que, por exemplo... Cara, tem várias formas. Você pode, por exemplo, pegar um negócio desse aí que sai fumaça ou azul ou fumaça rosa. Se sair a fumaça azul é porque é menino. Se sair fumaça rosa é porque é menina, né? E às vezes nem os pais sabem. Eles deixam o resultado com algum parente, com alguém de confiança e tal. E aí a pessoa vai lá e compra esse negócio aí, esse fumaceiro, por assim dizer, né? E aí os pais também pegam a surpresa na hora ali quando soltam a fumaça e... Cara, teve um convívio que eu achei muito top, cara, aqui, mas aí também, ó, a bufunfa. Eu não lembro agora qual foi o país, mas o casal eles foram... Vamos botar... Eu tô chutando aqui, não tô dizendo o que é. Tá bom? Supor que fosse Dubai. Eu sei que não é, mas eu botei logo o mais top de todas. Bota o prédio mais top, tá ligado? De lá. Eles alugaram pra poder fazer isso, no caso, e eles ficaram num outro prédio bem distante e tal. E quando deu, acho que meia-noite, se eu não me engano, eles mandaram soltar as luzes lá. E, mano, foi a coisa mais linda. A luz rodou piano, um prédio assim e tal. E quando foi ver, era uma luz azul, né? Era o menino. Porra! O bagulho é doido. É muito legal isso aí. Aí vai, sai do negão. Aí vai, sai do negão. Aí vai, sai do negão. Aí, aqui é o Brasil. Tá de sacanagem, mano. Tá de brincadeira. Laga burro, mano. Catuz pra quinze. Ô, Luca, quantos anos você tinha a primeira vez? Tinha catuz. Tinha catuz. Mal é. Poxa. Chávez. 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 Vem cá. Vamos, vamos ficar comigo. Não, agora eu não tenho leite. Eu perguntei a leite. O que é que, mano? O que é que tá ficando? Nós estamos aqui. Poxa, cara. Tá acabando com a minha infância, mano. Desse jeito, cara. Faz comigo não, pô. E com dois super chat novos. Pipi no Play. Pipi no Play. Manda salve pro meu primo. Dei na van. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Cara, vou, vou acabar tirando, cara. Aí, às vezes, não é. Aí, se eu não vou, vou tiro antes. Eu. Porra. Ah. 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 A dancinha até que é legal. Não guarda o jogo Minecraft, não. Mas a dancinha até que é maneira. Ó. Ó os breaks. Tá, amigos. Esse daí foi o vídeo do narrador Piruleta pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo junto com o Negão, tá bom? A gente tá aí trazendo mais. Sempre que ele estiver soltando aí, vocês quiserem. E claro, é claro, as outras partes eu estarei trazendo pra vocês. Como vocês pediram do outro da última vez, eu estou trazendo essa parte pra vocês, tá bom? Então, é isso. Tá combinado. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham dado boas desladas comigo. Eu tenha trazido algum tipo de alegria pra vocês, tá bom? Porque é uma das minhas missões. É uma das missões do Agente Negão aqui. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária atrai. Baaaaaaah. Baaaaah. A1% Baaaaaah. A1%